Eu quero seguir para a próxima pergunta, porque ela diz respeito a Mateus 17, 11. Mateus 17, 11, alguém essa semana tem batido muito nessa tecla, principalmente aí nas redes sociais. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 17 e o versículo 11. Eu preciso fazer referência à mensagem A Verdade sobre o Ministério de Elias. Muita coisa, a maioria das coisas que eu vou falar aqui eu já falei na mensagem. Então ali a gente fez, como eu falei, a hermenêutica completa, o estudo completo sobre o assunto. Hoje eu vou apenas focar em alguns pontos para responder algum questionamento. Mateus 17, a partir do 10, e os discípulos o interrogaram dizendo, Por que dizem então os escribas que é míster que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Se nós pegarmos esse texto isoladamente, separar ele do resto da Bíblia, Ok, realmente aí vocês têm como dizer, tem que ter um Elias para restaurar as coisas. Isolado, esse texto diz realmente assim. Isolado. Repare que nós falamos no domingo que nenhuma doutrina deve se basear em um texto isolado da Bíblia, e essa doutrina precisa ser sustentada por várias outras, pelo menos duas ou três escrituras, para que ela seja uma doutrina válida. Então nós vamos passar essa ideia, essa doutrina de Elias, pelo crivo, se há outras escrituras que valida, e primeiro olhar o contexto, ver se o próprio contexto valida essa doutrina. Quando nós lemos o contexto, quer dizer, os versículos que antecedem esse texto e os versículos que vêm depois, você vai ver que primeiro, eles estavam, os discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus no monte da transfiguração. Jesus transfigurou-se diante deles e apareceu junto com Jesus Moisés e Elias, e veio uma voz do céu dizendo, Esse é meu filho amado em quem me compraso, escutai-o. Então, quando eles desceram do monte, Jesus falou, Olha, eu não conto isso para ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Após Jesus falar isso, é que os discípulos falaram, Não, mas espera aí, os escribas estão dizendo que Elias vem primeiro, quer dizer, vem primeiro porque esse era o ensino em Israel. Antes da vinda do Messias, havia a promessa de um Elias lá em Malaquias, capítulo 4. O grande e temeroso dia do Senhor, mencionado em Malaquias 4, refere-se ao dia da vinda do Messias. Todo judeu sabe isso de cor e salteado. A vinda do Messias é a que se refere em Malaquias 4, versos 5 e 6. Então, os discípulos chegam para Jesus e falam, Mas, tá, a gente viu Elias ali. Agora, se o Senhor é o Messias, Nós não tinha que ter vindo Elias primeiro? Não é assim? Os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro. Jesus responde a eles e dizem, em verdade, Elias virá primeiro. Quer dizer, está certa? A doutrina deles está correta? Agora, se nós paramos aí, como eu falei, se nós paramos no 11, O assunto estaria encerrado. Tem que vir o Elias mesmo. Mas, quando nós vamos para o 12, o versículo 12 começa com a palavra Mas. Gente, a gente precisa compreender. Precisa estudar um pouquinho. Precisa buscar o conhecimento, como Paulo fala, o conhecimento de Deus. Salomão fala, filho, nunca se aparte dos seus livros. Estude. Busque o conhecimento. Porque isso vai te ajudar a não ser enganado por palavras. O sentido das palavras é muito importante. Jesus não brincou com palavras. Quando ele começa o versículo 12 dizendo, mas. A palavra mas, não é mais. É mas. Ela é uma conjunção coordenativa. O que ela faz? Ela liga orações ou períodos com as mesmas propriedades sintáticas, introduzindo uma frase que denota, basicamente, oposição ou restrição ao que foi dito anteriormente. É o mesmo que, contudo, porém, entretanto, todavia. Então, estou falando uma coisa quando eu coloco, mas. Eu vou falar o que vem depois, ele contradiz, ele vai contra o que foi dito anteriormente. É oposição ao que foi dito. Então, ele está dizendo, realmente, em relação à doutrina, é isso mesmo. Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas, digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Estão entendendo? Tão simples. Se não bastasse isso, é só você ler de novo, continuar lendo o contexto. Versículo 13. Então, entenderam os discípulos que lhes falara. Falaram, uma palavra do verbo falar no pretérito, falara de João Batista. Eu mesmo vou dizer que ele falou a respeito de João Batista. Ponto final. O assunto encerrou ali. Os discípulos entenderam e o povo não está entendendo que o Elias prometido de Malaquias cumpriu em João Batista. Existe um outro ministério ainda. Existe uma outra parte do ministério de Elias. Sim, para judeus, não para gentios. Está lá em Apocalipse 11. Logo depois da vinda dele, o sétimo anjo toca a trombeta. Logo depois das duas testemunhas, em Apocalipse 11, o sétimo anjo toca a sua trombeta. Entende? Então, é preciso compreender a ordem das coisas e o que a que se refere. Deus não imprometeu em momento algum um profeta judeu para gentios. Se isso não bastasse, você vai ler Mateus capítulo 11. Quando Jesus fala a respeito de João. Ele fala no versículo 7. Partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. João Batista. Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque este é, porque é deste de quem está escrito. Eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ó, que posição. Nenhum outro. Então não queira colocar homens aí acima disso, porque Jesus foi quem falou, né? Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, quer dizer, se te interessa isso, você vai dar crédito a isso? Talvez você não dê crédito a isso. Eu dei. Eu dei crédito às palavras de Jesus. E ele disse, se vocês querem dar crédito, é este, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, mais claro que isso, eu não sei como pode ser. Quando Jesus, veja, Jesus está tratando de João Batista, em Mateus 17 ele está tratando de João Batista, porque quando ele vai fazer o seu sermão escatológico, é chamado aí o sermão profético, em Mateus 24, aí sim ele começa a tratar dos eventos que vão acontecer no tempo do fim, que chama-se a escatologia, o estudo dos eventos do tempo do fim. Então, nessas duas escrituras que lemos, tanto Mateus 17 quanto Mateus 11, ele está falando a respeito de João Batista. Se houvesse uma profecia que um profeta, um Elias, teria que vir para os gentios antes da vinda de Jesus Cristo, que é esse evento tão importante que a igreja está esperando, você acha que Jesus não mencionaria no seu sermão profético, no sermão escatológico de Mateus 24, onde ele detalha coisas importantíssimas da ordem de como vai acontecer a sua segunda vinda? É claro que ele avisaria. Então vamos ver o que Jesus diz a respeito da sua segunda vinda. Primeiro, ele vai dizer em Mateus 24 que vem uma grande tribulação sobre o mundo. Mateus 24, 21 Haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. De que dias que ele está falando? Ele falou anteriormente, a tribulação. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias? A tribulação. E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu volutei o predito. Está claro, irmãos? Olha, antes da vinda, a única coisa que ele disse que aconteceria é que viriam falsos. e não o verdadeiro. Nós não temos que esperar um precursor, nós temos que esperar Cristo. Antes da vinda, ele nos alertou que viriam falsos profetas, que fariam grandes sinais e prodígios. Grandes sinais e prodígios. Será que não é suficiente para nós olhar e ver do que é que se trata isso? Que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu volutei o predito. Portanto, se vos disserem... Estou lendo o 26 agora, do capítulo 24 de Mateus. Portanto, se vos disserem... Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, olha, a segunda vinda aqui, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, está tão claro. Como diz um grande e eloquente pregador, tão claro como a luz do dia, que Jesus alertou a respeito do fim, é que viriam falsos. Ele não prometeu que viria um precursor. Ele diz, olha, fique esperto, porque vão vir falsos cristos e falsos profetas. Se ele disser, olha, ele está aqui e está ali, não acredite, porque ele vem em poder e grande glória nas nuvens do céu. A vinda de Cristo é nas nuvens. Todo olho verá. Se você está esperando algo diferente disso, se você está esperando algo que Jesus não prometeu. Arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, é nesse momento da vinda dele nas nuvens, que ele envia os seus anjos com rígido clamor de trombeta a juntar os seus eleitos nos quatro cantos da terra. É nessa hora. E a palavra, se você vai estudar a palavra, o Novo Testamento escrito em grego, a palavra arrebatar é tirar de um lugar e levar para outro. Mas isso é um assunto para um outro dia, porque o tempo nosso já foi, né? Quem sabe um dia a gente fale um pouquinho sobre arrebatamento, apesar que eu falei na mensagem Segunda Vinda de Cristo, que está no playlist ali, Esclarecimentos Bíblicos, né? classes Gerardos e aí e e e e e Obrigado.